Se você não falar para ela que, de fato, ela vai para o WhatsApp, que é o símbolo do WhatsApp lá, muita gente abre o WhatsApp e fecha. Por quê? Porque a pessoa queria só saber mais. Ela não queria ir para o WhatsApp. Ela não queria esse nível de contato com a empresa. Principalmente se o teu botão aqui, o call to action dele é saiba mais. Mas é uma desgraça. Porque vai para o WhatsApp e a pessoa fala, putz, eu não quero WhatsApp, eu quero saber mais só. Quero ir para o site, quero só ver mais informações. Então, deixe claro que vai ser o WhatsApp. Para você economizar esses cliques, as pessoas vão fechar o WhatsApp porque elas não querem, de fato, falar com alguém, ok? Abrir o WhatsApp, a pessoa vai ter que escrever alguma coisa aqui e enviar. Essa mensagem que a pessoa escreve, a gente chama de M1. Mensagem 1, M1. É a mensagem da levantada de mão. Enquanto tem só um clique, você só gastou dinheiro. Você começa a ter a possibilidade de fazer essa venda quando acontece a M1, que é a mensagem 1 que a pessoa envia. Então, aqui tem o WhatsApp. Aí, beleza. Repetir várias telas aqui, só para a gente fazer toda a sequência aqui. Primeira coisa, se a pessoa só clicar, que aqui teve um clique, né? Se a pessoa só clicar, você só gastou dinheiro. A pessoa tem que enviar a mensagem. Quando ela envia a mensagem, opa, gerou uma levantada de mão e essa mensagem é a mensagem 1, ok? M1, legal? Quando o vendedor responde, então agora a mensagem subiu aqui, a M1 subiu e aí o vendedor respondeu com a M2, a mensagem 2. E a mensagem 2 é uma mensagem que é como essa que eu vou mostrar aqui, que é uma mensagem com perguntas. E o ideal é que você tenha um chatbot. Para quê? Para você diminuir o lead time, ok? Que é o tempo que se leva entre a M1 e a M2. A partir daí, a M2 sobe aqui, a M1 sobe, aqui é a M2, aqui é a M1, aqui é a M1. A pessoa manda a M3. A M3 é que evidencia que ela acabou de entrar em um atendimento. Então, aqui é onde você tem o quase cliente. Porque até aqui que a pessoa levantou a mão, isso não é um atendimento, isso é uma levantada de mão. Se você demora dois dias para mandar a M2 e ela não responde, você não tem um atendimento. Você não consegue vender para a pessoa que você não atende. Você não consegue vender para a lead. Você consegue vender para quase cliente. Gente que você atendeu de fato, que é a M3, tá? Então, só para a gente alinhar a comunicação aqui. Então, aqui tem a M2. A M3 evidencia o em atendimento. Por isso que eu falo, quantos atendimentos, qual é a tua taxa de atendimento? É isso aqui, em atendimento, é a M3. O que é o ideal você fazer na M2? Chatbot. Porque chatbot, que é uma mensagem automática, ele chega na hora. Pessoa enviou, bum, apareceu a chatbot, acabou. Mensagem vem automática. E daí a pessoa responde, a M3, aí o vendedor entra com a M4. Tudo bem? Entenderam essa dinâmica aqui? Não adianta ter só clique. Clique é dinheiro, gasto e jogado no lixo. Tem que ter também a M1, mas também não adianta a M1, porque se você não responder logo, a pessoa não vai dar a M3. Respondeu, a pessoa dá a M3, e aí sim ela entra em atendimento. É importante você medir esses tempos. Agora, voltando aqui. Então, olha só. Essa mensagem aqui é uma M2. Olá, tudo bem? Posso lhe fazer três perguntas para lhe dar um atendimento rápido e personalizado? Qual a sua profissão? Que é uma pergunta de qualificação. Vou explicar o que é isso. E depois, você prefere liso ou estampado? E qual o seu tamanho? P, M ou G. Logo, logo, eu falarei com você. Beleza. A pessoa leu isso daqui e ela responde. Médica, liso, tamanho P. Isso é a M3. A pessoa entrou em atendimento. Agora, a Cecília entra. Aqui era chatbot. Aqui não é mais chatbot. Aqui é, de fato, a Cecília conversando com a Luísa. Bom dia, Luísa, porque aparece o nome da pessoa, né? Tudo bem? Sou Cecília. Será um prazer atender você. Tenho, sim, vários modelos do seu tamanho. Cada uma do que o outro. Posso adivinhar o catálogo? Bom dia, Cecília. Claro. Tudo bem? Entenderam isso? Então, aqui é a M3. Entrou em atendimento. O que aconteceu? A Cecília entrou. Você tem uma empresa. O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo, estruturado, para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela. clica no botão para você saber mais e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.